Música 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 Pessoal muito bom dia, bem vindos a mais um vídeo do Faça a Boa Si Mesmo e desta vez ao final de 3, 4 anos voltamos à região do Tua. Isto é um passeio mais ou menos inopinado, foi decidido ontem à noite, deixa-me só fechar aqui o capacete. Foi um passeio inopinado, vamos até Torre de Moncordo, à Feira Medieval, então aproveitámos para passear aqui no Tua, já não vimos aqui há alguns aninhos. Vamos ter com um casal amigo, o Magalhães e a Sónia, estamos agora a percorrer aqui a Nacional 212, vamos passar a Lijó, vamos visitar também os Viradouros, vamos passar ali pela barragem do Tua, fazer ali a zona Ribeirinha e depois mais para o final. Alguns Viradouros também se calhar vamos fazer um off-roadzinho, que aquele acesso é estrada abatida, não tem estrada alcatuada até lá. E depois vamos deixar a cereja do topo do bolo para o fim, como se costuma dizer, vamos a uma estrada, que se calhar alguns de vocês conhecem, outros não, tipo o Setelvio do Tua. Olha, estamos a entrar agora em Alijó, vamos fazer o Setelvio do Tua, que é a Municipal 611, vocês depois vão ver qual é que é. Há pouco, quando vinhamos na autostrada, porque a gente fez a autostrada até depois de Vila Real, depois ainda fizemos ali um bocadinho do IC5, na área de serviço de Vila Real, encontramos a Professora Gracina, tivemos um bocadinho lá a conversa com ela, que ela já está a melhor do pulso, e encontramos também, aliás, conhecemos mais um casal de Lousada, que também vem aqui à Feira Medieval de Torre do Mão Corvo, e encontramos também o presidente do motoclube Osmonelli Rider de Foscoa, e mais alguns casais que lá estavam, que não conhecemos, mas acho que vem tudo para este lado hoje, acho que aqui a região internacional do Douro, o Parque Natural Valdutua, vai ter alguns motociclistas por aqui hoje, tudo a passear, tudo a aproveitar o bom tempo, e bem, há que aproveitar, como a Professora Gracina disse, isto não pode ser só trabalhar, há que aproveitar também. Agora, primeiro mirador, cá está aqui, um desvio para a Municipal 598, aqui o desvio, e penso, ora bem, vamos lá ver se eu me lembro do que eu andei a ver ontem, isto será o mirador do Ujo, acho que é assim que se diz, não tem assentos, o Jó, mas acho que é o Ujo. Agora vamos ver para onde é que é, será para aqui? Exato. Parabéns, já se vê lá em baixo o Rio Tua, cá está aqui o mirador, afinal era mais perto do que eu pensava. Parabéns. 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 Música Pessoal que calor zorro que já está Bem, mirador do Ujo ou do Ujó Já está, vamos ao próximo Já estamos de volta à Nacional 212 Agora, a próxima paragem vai ser a barragem do Tua Fica já aqui embaixo Já tinha saudades, era deste calorzinho Já achei que era mesmo a verão Já tive de tirar o forro Porque esta zona aqui, parece que as rochas Absorvem, depois imitem o calor outra vez Foda, está uma tosta E é bom Tinha saudades destas estradinhas também Para além de que, esta é a minha zona favorita daqui Da zona do Douro, do Tua Corvinha, quanta corvinha Oh, ela balança, mas não para Chica-tum, chica-tum Ela balança, mas não para Esta zona é espetacular Por acaso, agora não me lembro onde é que começa a 212 e onde acaba? Não, isto é a 212, estamos na 212 Tão bom, corvinha contra corvinha Se bem que, eu prefiro a subir Prefiro fazer estas estradas sempre a subir Hã? Km 52 Tchau, tchau 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 Oh my god Tais com medo? Tais com medo? Passear na aldeia Tais com medo? Tais com medo? É para aqui... Riba longa final... Mais um cotovelo... E agora aqui à esquerda... Com miradouro olhos do Tua... É isso... Miradouro... Por aqui para a direita... Por aqui à direita... E... Isso... Olha a vista já daqui... Eu tenho que procurar agora... Vou abrir o più capacete... Bem melhor... Agora, 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 agora... Aqui manda-me... Em frente... Em frente... Aqui... Nem sei onde é que é lá... É ali ó... E vê se aqui é na obra do Tua... É ali ó... É ali ó... Bem, Miradouro Olhos do Tua está visitado e agora vamos já direitos para Moncorvo porque os nossos amigos estão à nossa espera para almoçar e nós já estamos com fome, não é? Vamos comer uma santo de porco no espeto e uma aguinha, água, fresquinha e vamos deixar então aquela cereja do topo do bolo para depois, para o final de tarde, ver se apanhamos lá o pôr-de-sol, porque aquilo tem umas vistas espetaculares, agora é pronto, para aqui é, aquilo tem umas vistas espetaculares lá de cima também, também apanha lá o rio e pronto, e vamos deixar para o fim. Agora vamos comer descansadinhos, para depois também não andar às pressas, estar a visitar aquilo às pressas, para eles estarem à espera não vale a pena, por isso vamos almoçar, descansadinhos e a gente encontra-se em torno de Moncorvo, pessoal, até já. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não falha. Minha querida esposa já me colocou uma caneca. Já deu o primeiro passo. Minha querida esposa já me colocou uma caneca. Um crepe no palito. A moto anda a gasolina. Esta anda a doces. Apes. Caçaça. A casa da gasolina. A casa da gasolina. Minha querida esposa já me colocou. Está feita a visita à Torre do Mão Corvo, aqui à Feira Medieval e vamos agora ao nosso último destino. Agora, pelo IP2 em direção a Nascente Cavaleiros, chegámos aqui, virámos para a Municipal 611 para ir lá em cima ao Miradouro de São Gregório. Agora, será aqui na segunda? Começa a subir aqui. Música 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 Chegamos. Não se vê ali o rio nem ali as curvas, vamos ao próximo que fica aqui em cima já. Música 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 Opa, 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 opa Ai, gás E chegamos Música Espero que tenham gostado E a gente, como sabem, vê-se no próximo vídeo Um grande abraço E até à próxima Tchau pessoal